Olá gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as escamas do corpo de uma serpente. A gente já falou sobre as escamas da cabeça, hoje a gente vai falar sobre a folidose das escamas dorsais. A folidose é a disposição que as escamas apresentam dentro de uma serpente. As escamas dorsais de uma serpente podem ser de dois tipos, elas podem ser lisas ou elas podem ser carenadas ou quilhadas. As escamas lisas estão presentes em todas as cobras da família Elapide, que no Brasil são as corais. E também na maioria dos colobrídeos e dos dipsadídeos, que são cobras não... As escamas carenadas ou escamas quilhadas, elas estão presentes apenas na família Viperidae na sua totalidade, em alguns colobrídeos e em alguns dipsadídeos. Elas não estão presentes na família Elapide. Algumas serpentes apresentam todas as escamas dorsais carenadas. Outros grupos podem apresentar apenas algumas fileiras de dorsais carenadas. Esse é um bom exemplo que é a caninana, a cobra do gênero Spilotes, e algumas cobras verdes, do gênero Quirônios. Nesses dois casos, eles apresentam apenas algumas fileiras de escamas dorsais carenadas. Então agora a gente vai ver exemplos de escamas dorsais lisas. E agora, exemplo de escamas dorsais carenadas. Uma das formas que a gente tem de identificar uma serpente é fazer a contagem das escamas dorsais ao longo de todo o corpo. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Vejam nesse esquema como é feita a contagem das escamas. Eu pego uma fileira de escama dorsal de um lado e vou contando elas na diagonal. Quando chegar mais ou menos na metade do corpo, eu vou quebrar essa contagem fazendo como se fosse um V, voltando para o outro lado. Então eu começo a contar, chega no meio, eu quebro na forma da letra V e vejo o total de escamas que eu tenho naquela parte do corpo. Normalmente eu faço três tipos de contagem. Uma primeira contagem aparece logo depois da cabeça, outra no meio do corpo e uma terceira um pouco antes da cloaca. Então vejam que nesse meu exemplo eu tenho 19 fileiras de escamas no meio do corpo. Então eu começo contando, quando chegou na décima fileira eu quebrei o V e continuei até chegar a décima nona. Então nessa região do corpo eu posso dizer que tem 19 fileiras de escamas. Uma segunda forma de contar é não quebrando no meio na forma de V, é continuar na linha numa diagonal. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Então tanto faz que eu conte de uma forma ou de outra. Facilita muito, às vezes dependendo do tamanho do animal, você pode escolher um método ou outro, mas tanto faz. Vai dar sempre o mesmo resultado. E para que serve essa contagem? Essa contagem ela vai servir quando a gente for identificar uma cobra a partir de chaves de identificação. E eu vou falar isso para vocês num próximo vídeo. Então vocês já ficam sabendo como é feita a contagem, porque depois a gente vai utilizar isso na identificação a partir de chaves de classificação. Nas famílias colubridae e dipsadidae, a maioria das espécies apresenta ou 15, ou 17, ou 19 escamas dorsais no meio do corpo. Então fica a dica aí. Normalmente quando você conta as escamas, a gente tem um número ímpar, 15, 17 ou 19 no meio do corpo. Mas isso não é uma regra. Dois gêneros no Brasil têm números pares de escamas no meio do corpo. Que são os gêneros quirônios, daquele grupo de cobras verdes, e o gênero espilotes, que são as caninanas. Então nesse caso, quirônios e espilotes são os únicos que apresentam no Brasil as escamas dorsais pares, 10, 12 ou 14 fileiras de escamas no meio do corpo. Então quando eu vejo numa espécie que as escamas dorsais são 17, 17, 17, por exemplo, eu estou dizendo que existem 17 fileiras de escamas dorsais atrás da cabeça, 17 no meio do corpo e 17 um pouco antes da cloaca. Uma outra característica que pode acontecer é ter uma redução no número de escamas dorsais da região próxima à cabeça até chegando à cloaca. Por exemplo, 19, 17 e 15. Ou seja, 19 atrás da cabeça, 17 no meio do corpo e 15 à frente da cloaca. Nesses casos eu digo que há uma redução. Outro exemplo, 17, 17 e 15. Só há redução na parte do meio do corpo até próximo da cloaca. Vai agora uma dica aí. Nesses números de fileiras de escamas dorsais, todas elas são ou ímpar ou pares. Ou seja, se a primeira e a segunda forem ímpares, a terceira nunca será par. Então ou as três são ímpares ou as três são pares. O que pode acontecer é uma redução. Mas a redução sempre é de ímpar para ímpar. Então de 19 para 17 para 15, de 17 para 17 para 15 e nunca uma escama para ímpar. Bem gente, com esse vídeo junto com os anteriores, a gente aprendeu a contar as escamas dorsais, ventrais, subcaudais e reconhecer as escamas da cabeça de uma cobra. Agora a gente já está pronto para conhecer uma chave de classificação e a partir daí conseguir identificar uma cobra por essas características. A partir do próximo sábado a gente vai começar a ver as chaves de classificação. Então eu espero vocês aqui de novo sábado que vem. E lembrando que quarta-feira que vem a gente tem mais um vídeo da nossa série Cobras do Mundo no Papo de Cobra. Aguardo vocês então aqui de volta quarta-feira que vem, 6 horas da tarde, para mais um vídeo. Obrigado pela presença, gente. Lembra, se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado pela presença, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.